Ora bem, cá está, vamos ver uma tour aqui ao estilo do Abake. Eu por acaso o ano passado não tinha reparado que o Abake tinha mandado para lá filmar a Venue, não tinha reparado mesmo. Já vem de filmar sempre os sítios, como é bem. Foi fixe por acaso, porque eu não estava... É fixe para o pessoal que, tendo em conta que a Venue é no mesmo sítio, é fixe para o pessoal que vem cá e não o conhece, para ver mais ou menos como é que aquilo é. Senhor Bar. Aí pronto, aqui vai ser mais ou menos o spot do stream. Não é isso, só.